Militão bate com ele, depois Paulo Bairro. Baixa a pênalti, bate o primeiro pênalti com o Ville. Baixa a pênalti, bate o primeiro pênalti com o Ville. Lentamente partiu o Ville. Gol da Chapecoense. O Tiempo, goleiro e capitão da Chapecoense também se movimentando bastante. Ender Militão abraçou, agora sim, vai para a direita, defesa do Tiempo. Foi buscar essa cobrança do Militão ali, ali no lado direito. O Ville. O Ville cantou. Você vai jogar aqui, você vai jogar no lado direito, você vai jogar no lado direito. Foi lá e buscou mesmo. Buscaram pelo apito do árbitro, agora sim, partiu o Bruno. Gol da Chapecoense. Dica nota, cobrança do Bruno. 0x0 no tempo normal. Paulo Boia agora para a cobrança. São Paulo errou o primeiro. Paulo Boia na segunda batida. Aí vem ele. Paulo Boia. Gol do São Paulo. Paulo Boia na cobrança e quase o Tiempo conseguiu defender outro pênalti, Luiz Adhemar. Olha, fala que foi mal cobrado. Vai para a bola, falte. Partiu, bateu. Gol da Chapecoense. Giovani. Aí vem ele. Momento de expectativa. Giovani para fora. Pena. Cresce a esperança do torcedor. O PENG. 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 ao fundo, pé direito, bateu o gol, andou, Lucas Marais, para manter vivo por enquanto, o sonho do São Paulo em conquistar pela quarta vez a Copa São Paulo, 3 a 1 para Chapé com esse Lisieiro, agora para a cobrança para o São Paulo, não pode errar o São Paulo, o goleiro já pegou o pênalti, a Chapé com esse ainda mais próxima, de passar adiante e avançar, Lisieiro partiu, bateu, gol do São Paulo, se a Chapé com esse acertar, a Chapé com esse está na terceira fase, avança e elimina o São Paulo, esse aí é o Medi, a responsabilidade aumenta para um garoto, cresce para o goleiro do São Paulo, mas experiente ao centro do gol, Medi, para colocar a Chapé com esse a frente na Copinha, partiu, Medi, gol! E é da classificação da Chapé com esse, Medi, para a festa dos jogadores que comemoram junto ao Alambrado com a torcida em Capivari, já fez a cobrança, foi em cima do alto indefensável para o Lucas faz, 4 a 2 nos pênaltis, um ano que terminou da maneira que terminou para a Chapé com esse, para o seu torcedor, com aquela tragédia aérea envolvendo todo o time, com 71 vítimas, acaba 2016, começa um outro ano, 2017, dessa maneira para essa garotada do time sub-20 na Copinha da Chapé com esse!